Agora nós iremos pro Pain Responde. Eu até tinha clicado já nele pra gente assistir. Inclusive, se chamarmos os jogadores aqui da Pain e da Cade... Não, da Cade, né? A botlane deles ou qualquer outra lane. Eles devem concordar comigo, tá? Porque o resultado deles, o desempenho deles é exatamente isso que eu comentei. Mas enfim... É... Sobre esse Pain Responde, né? A gente sabe que vem sendo um conteúdo bem fraco, né? O Pain Responde não tá muito bom. Alguns eu assisti esse split, pude afirmar isso. Outros eu tenho esquipado assim. Porque o conteúdo do Pain Responde, naturalmente... Ele é um conteúdo que só foi premium. Ele só foi muito bom com momentos de tensão. Somente, tá ligado? Quando o BRTT tava com cara de c... Porque ele tava quicado já do time. O que mais? Quando... O Cami apresentava e o Cami trazia perguntas pra alfinetar os proplayers quando perdiam. Tá ligado? Era sempre... Seguido, né? E acompanhado de tensão no time. De treta. Mas agora... Tá bem. Bem fraco. Mas a gente dá uma chance, vez ou outra. E vamos ver como que tá aí. Se eles compram a gente. Ou se eles perdem a gente de vez, né? Bem-vindos a mais um Pain Responde. Dessa vez, 102 a 0. Então a gente tá aqui pra responder tudo sobre o final de semana. O que aconteceu. O que aconteceu no fatídico jogo do sábado que a gente não baniu. A Pain mandou muito mal. Esse fim de semana. Muito mal não. É mais malzinho. Muito mal pro esperado da Pain. Esse fim de semana foi o fim de semana que eles perderam contra a INTZ. No sábado e jogaram no domingo contra o Fluxo e ganharam. Mas foi aquela vitória com gostinho de derrota. Não é isso? Aham. Para todos vocês. Com os top 5 da mesa sendo definidos. O que vocês pensam sobre o nível desses playoffs? E se vocês pensam que a competição está em um bom nível. Para mim, é similar ao final do split. É tipo, sempre tem 2 ou 3 times que são muito fortes. E os outros não tão muito. Mas sempre podem ganhar. Então para mim, é o mesmo. Eu acho que nós e Loudon, e talvez o Fluxo são um pouco melhores que os outros. Olha! Olha! O Dinkedo tá comprando essa briga contra a Red. Dinkedo, sabe por que ele tá comprando essa briga contra a Red? Não. Eu já entendi tudo. Sabe por que ele tá comprando essa briga contra a Red? Porque ele quer que a Red escolha eles. Eu já entendi. É, Dinkedo. Você acha que tem algum moleque aqui, né? Ele tá fazendo isso e criando toda essa tensão de Pain versus Red porque ele quer que a Red escolha eles. Tá ligado? No último split foi a mesma coisa. A Pain escolheu a Red e a Pain ganhou contra a Red de 3 a 0, eu acho, né? Só que o primeiro lugar é porque depende muito, né? Do que vai acontecer ali. O primeiro, o segundo, o terceiro é Pain, Loud e Red. Não necessariamente nessa ordem. A Pain pode ser o quarto lugar ainda? Depois a gente vê tudo certinho aí, a situação da tabela. Mas talvez a Pain possa ser o quarto, não? Tá cravado então? O quarto é INTZ, o fluxo mesmo? E primeiro, o segundo, o terceiro tá entre Pain, Red e Loud? Hummm... Pain pega Liberty Cabum? Ixi! Eu não posso jogar o segundo. Eu acho que, em geral, normalmente, o top 4 é impossível. Não todos os equipes são tão bons, pelo menos desde Screams e do jogo Civil Law. Normalmente, nós podemos saber quais equipes seriam o time. Carioca bocejando. Passa o mal. Então, eu acho que é meio que a animação de todo mundo aqui tá bem alta, né? Concordo. Com tudo isso sendo saidado, quais equipes vocês acham que ganham o sexto lugar para a Playoffs? Ah, é que... Que ducha. É, deve ser queid. Furia... O que? Pode fazer pra 0, mas eu ouvi que eles precisam ganhar o segundo jogo em 34 minutos. Isso significa que cada jogo deveria ter cerca de 17 minutos. Ah, impossível. Sim. Impossível. A matemática fala que é queid. Não, eles estão perguntando sobre Playoffs. Bem, vamos animando aí, meus filhos. Estão nossos aqui, né? Nós estamos preocupados sobre overaggressiveness e oversteps, porque nós vimos muitos equipes que estão misturando tudo, porque eles acham que eles deveriam tudo. Sim. Então, nós devemos ter cuidado sobre isso também. Então, nós não podemos ter muito sobre isso, então nós precisamos focar na nossa última fase, o que foi bom, né? Nós precisamos ter alguns pontos para ser melhor. Então, eu acho que nós precisamos ter cuidado com essa ideia, mas é importante, se nós pudermos falar exatamente sobre isso, nós vamos ser mais fortes, por certeza. Todo mundo acha o mesmo. Você acha o mesmo? Exatamente. Você acha que nós somos mais fortes nesse Playoffs? Sim. Jesus. Não, Pen, não dá? Pen, assim, o Pen esconde começou muito bem com o Jinquedo farpando a head, etc. Mas, assim, o Carioca bocejando, os outros jogadores dando resposta monossilábica. Não, fica difícil, né? Se fosse o Kami aqui apresentando, ele ia estar, né, metendo louco nesses pro playerzinhos aí, pro playerzinho canalha que vai apresentar a parada, né, nessa sacanagem, né? Enfim. Não, não é para mim, sabe? O jogo contra o TZ começou coisas estranhas desde o draft. Vocês perderam uma banha e fizeram uma competição completa. E, em jogos, vocês tiveram algumas questões questionáveis. Como o Carioca disse, parece que vocês estavam completamente fechando durante o jogo. O que, exatamente, vocês acharam que isso aconteceu no sábado? Então, since Jinquedo foi o que perdeu a banha, você pode explicar? Eu não fiz uma banha. Primeiro de tudo, eu fiz uma banha. Por causa da minha tarefa de treinamento de treinamento. Eu tenho praticamente zero banha nisso. Eu não posso dizer que isso foi minha banha, mas... Jero é uma matéria. Jero é uma matéria. Jero é uma matéria. O que é isso? É uma matéria. 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 Não é uma matéria. Ele sempre está contra isso, né? Nós não gostamos. Na verdade, as pessoas falaram com você por causa disso. Mas no programa do PEN, eles viram você falando sobre o Rumble. E eles disseram que não está bem. Eu tenho uma matéria. Talvez o Rumble fosse melhor para o combo. Eu não sei. Porque eu concordo. Ele vai ter um tempo difícil. É, com certeza. Mas o Rumble é meu melhor. Eu só disse no último segundo. E... Tchau. 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 Aprenderam pro players canalhas como elevar a animação do programa, do negócio, né? O cheiro chegou e pronto. Foi os últimos... Os últimos não, né? Os únicos melhores 30 sec desse bagulho até agora de 4 minutos, né? Olha aí, o Cheiro ensinando, ensinando e esbanjando o carisma. Isso é bacana sobre o que o Cheiro falou e a gente já puxa aqui uma pauta. O que acontece? Lembra que sempre quando nós vamos avaliar o trabalho do coach e dar nota para o coach lá no Ilha das Lendas, eu falo muito que é difícil e que é uma coisa ambígua avaliar o trabalho do coach. É muito ambígua e tem muitos direcionamentos aí. E a gente não sabe o que acontece no off do off do off. Isso é um fato, tá ligado? Então, por exemplo, isso é muito bacana, tá? O Cheiro, ele comentou que não foi culpa dele, né? A composição foi dê, que ele era contra. E que ele tinha dado a opção de rumble para o Wiser. Só que o Wiser disse que ele preferiria nar porque o nar tinha dano mágico. A opinião de vocês, dito esse contexto, é culpa do Cheiro ou é culpa do Wiser? Eu quero muito saber a resposta de todos vocês do chat, porque isso vai medir perfeitamente a maturidade de todos vocês. Ok, vocês não são pessoas maduras. Um ou outro falou certo ali. A culpa é do Cheiro, ainda assim. Esse que é o plot twist. Esse que é o plot twist. Porque quem tá encarregado do trabalho de coach, né? De draft e tudo mais. E tá lá na posição como técnico. É o Cheiro. Então, por mais que o jogador dele não tenha corroborado para um draft bom. A culpa é dele, porque ele é contratado para isso. Entendeu? Ele é contratado para isso. O draft é dele. Mas eu também não sou nenhum troglodita, nenhum underthal, tá ligado? E consigo entender o lado do coach, por causa disso que é ambíguo a avaliação. Dele falar, cara, eu tentei dar o meu melhor. Mas o meu jogador, ele foi burro. Ele preferiu o pick. Mas eu também concordo, por outro lado. Por exemplo, o CEO, o Thomas, ele viu o draft errado. Você acha que ele vai cobrar quem? O cara que ele contratou para ser o técnico ou o jogador que pegou o pick bosta, tá ligado? Ele vai culpar o Envy, obviamente, né? Que é o culpado de tudo que acontece dentro do Sabelol. Mas é sério. Vocês já têm a resposta agora. E isso é meio que, according to the next question, eles estão perguntando, como, por que nós escolhamos o Trundle? Nossa! Trundle é exatamente o que ele fez comps, não? Se o seu time é full AD, Trundle é o que pode ajudar. Ele é o que pode ajudar. Porque ele pode ultrar alguém, e então esse cara não tem. Trundle está bem. Trundle não quer o comb. O problema é o Envy Comp. Sim, o problema é... Eles têm três coisas. O problema é que eles não podem ultrar alguém. Eles não podem ultrar alguém, então... Eles contaram por mim. Se fosse o 2v2 na arena, ele pegasse a cartinha do 2v2. Do 2v2, eu tava com os dois. Aí o terceiro ia matar nós ainda. A porra do cara não vai fechar como tá na cabeça do cara. O próximo pressão é para o B-Boy. Você acredita que há uma certa rivalidade entre você e o Root para mostrar quem é o melhor ADC do Ciclão. Até ele ficou... Meu Deus, que rivalidade é essa? Quem tá criando essa rivalidade, gente? É rivalidade entre dois Poodles. Tipo assim, dois cachorrinhos totalmente sociáveis, fofinhos e legais. Tá ligado? Não tem rivalidade alguma. Eles se amam, na verdade. Eles super passeariam juntos. Você gosta de jogar contra ele? Não, eu não... Tá vendo? Eu realmente não gosto de falar com ele. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu sei. Eu sei. Tem algum supervisor aqui, tipo, vendo isso, tá ligado? O John, ele tá tipo, não foi culpa minha. Não foi culpa minha. Você viu. Tentei extrair dele. Não foi. Não foi. Não foi. Não foi. Não foi. Não, não foi. Não me demita, tá ligado? Tadinho do John. O John, ele é muito pobre e coitado. Ele é muito vítima dentro dessa Pain, tá? Porque nenhuma coisa positiva é graças ao John Ray. Nada. Nunca. Never. Tipo, a Pain foi para a final. Ninguém nem lembra do John. A Pain fez um draft ruim. É um spam xingando o John de merda, de arrombado, de só faz draft ruim, a culpa é dele e não sei o que lá. Tipo, eu tenho 100% de certeza que ele deve, qualquer coisinha que aconteça, ele já dá pra pensar, puta, fizemos uma comp for a desse e perdermos isso daqui, eu vou ser muito escaralhado no Twitter, tá ligado? E ninguém nunca critica o cheiro. Ninguém nunca critica o cheiro. O cheiro, ele é muito imune, tá ligado? KK, Wiser, olha só vocês. Como vocês viram a evolução do ProDelta durante esse split? Eu preciso ser honesto, certo? Na verdade, quando ele jogou o primeiro jogo com nós, ele não era um humano. Adorei, mano, muito bom. É, porque ele estava muito nervoso, realmente, muito, esse game. Ele estava nervoso sobre nós, ele estava nervoso sobre ele, ele estava nervoso sobre ninguém. Ele estava nervoso. Ele estava nervoso sobre ninguém. Ele nunca ia dar... Mano, o cara fez uma pergunta Como que o ProDelta tá E a evolução dele dentro do campeonato Aí o B-Boy escaralhou ele Beleza, agora fala a parte boa, né? Ou pelo menos deveria falar a parte boa Ele ficou parado, ele só escaralhou e ficou parado Tá de medo, não? Ele joga muito, então eu acredito que ele vai ser muito melhor do que agora No jogo, eu concordo Eu concordo A primeira vez que eu digo que eu concordo Eu sempre digo algo que vocês dizem Eu concordo Agora eu digo que eu concordo Eu não preciso adicionar nada Na sábado, olhando para o campeonato do campeonato Parece que vocês não gostaram do jeito que o jogo foi jogado contra o Flux Vocês acham que vocês poderiam terminar o jogo antes? Com certeza Com certeza Mas eu senti que nós jogamos muito mal Durante o jogo Mas depois eu vi Nós tivemos alguns erros, claro E agora, Pro, uma pergunta especial para você, você lembra o seu jogo de Killing Diz Amis como Lulu? Então eles dizem assim, apesar de ser um jogo bom, você não tinha algum objetivo estratégico? Foi um jogo bom? Um jogo engraçado, eles dizem. Foi bom, eu gostei. Quem é esse que o anime já viu? Pô, no começo eu sabia que eu podia ficar batendo nele, mas na hora que ele gastou o flash, ele saia depois do raid, eu tinha que ter voltado, eu não precisava ter me colocado naquela situação. Mas eu já tava lá e eu falei que eu não morria pra todo mundo. Aí eu falei, pô, preciso matar o Killing Diz Amis. Aí eu matei ele e depois até xinguei ele, não lembro, porque eu tava meio... Não lembra, né? Mas nem xinguei muito não, só falei, morre aí, capítulo. Saco de lixo, carniça ruim. Eu não falo essas coisas. Mas ele não foi ruim pro game? Não, né? Ah, eu podia não ter matado, tá ligado? Ele sim quis morrer. Ele deu QQI. É, ele só ganhava tempo, cara. Que? Tu ia ganhar muito tempo. Então, mas eu já ganhei tempo fazendo ele ficar louco. Sim, mas tipo, se você não pôde em você, tem demorado muito pra eu morrer, porque a Cassie tava tipo... Ela não ia conseguir dar falta. Ah, então foi bom, você ficar até me protegendo. Não, a gente foi... O Prodelta ter feito aquilo foi uma merda, tá ligado? Essa é a verdade. Não, e a gente lá no Ilha das Lendas, o Dudes, mano, o Prodelta God, caralho, ele mandou muito bem, não sei o quê. Esse foi o Chase mais bronze do planeta Terra, tá ligado? Tipo, se tirasse os Knicks ali, você ia dizer que era o Gordox no ferro dele dando Chase no Muka Muriçoca também no ferro dele, tá ligado? É... Detalhe, como o Prodelta falou, o Dudes Ames fez questão de morrer, né? O Dudes Ames fez questão de morrer. Ele deu o quê na Lulu? Ele poderia só sair voado. E ele voltou pra tentar pegar a Kill, eu acho. Sei lá. Aí o Prodelta matou, né? O Gordox é frata, respeite, meu filho. O Gordox é ferro-5. É verdade? Vocês acreditam com isso? E se é verdade, vocês acham que foi bom ou ruim para vocês? Sim. É o Jungle Change, mas no início, havia muita Vi, o Pong, o Bego. Agora é só... A muita Juani. Juana. 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 Eu tinha até um Esquiano, mano. Juana. Só peel, agora é CC e engajar suporte. Na verdade, é meio assim, né? Todo split. A estética, tudo. A estética. 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 A gente viu? A gente viu a Ríritação, mas eu queria também. Eu gosto muito de ir pela Jornal na semana. Eles mudam muito. Eles mudam tudo. Isso é verdade. Não faz sentido. Eu não entendo nada, eu não entendo nada. Mas quando você muda um pouco, é normal. A meta é muito boiante. Cada matchup é meio boiante, não é? Só porque você ganha cada matchup, não é? Eu acho que o mais importante é como adaptar o patch, não é? Essa meta, para mim, não é muito diferente. A meta é o top. Você sabe, para a última pergunta. Já? Sim, desculpa, galera. Às vezes, parece que vocês tentam provar vocês no fim do weekend. Especialmente sobre algo que foi criticado durante a última semana. Nossa, mas essa paradinha aqui poderia ficar mais tempo, né, velho? Esse bagulhinho aqui. Enquanto estiver lendo o editor, deixa isso daqui, né? Porque as pessoas que são surdas e estão assistindo agora... Ah, na real tem pela legenda, né? Mas eu gosto de ler isso daqui, mano. Acho legal. Ó, botou é uma pergunta enorme. Tirou. Eu gosto de ficar lendo ali. Eu gosto de ficar lendo ali. Quando a gente pensa que a comunicação era um problema, e quando a gente pensa que a comunicação era um problema, nós vamos focar na comunicação, né? Então, claro, nós queremos melhorar. Esse é o ponto. Então, nós não queremos provar algo para alguém fora. Nós só queremos ser melhor. Então, se nós pensamos que algo é um problema, nós vamos focar. Mas acho que é mais isso mesmo. Muitos assuntos que a gente... 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 Mesmo que a gente jogou um problema, a gente não vai fazer muito bem. Nós precisamos de jogar. Mano, eu nem tô... Eu nem tô mais prestando atenção no que o Jim Quedos está falando. Tá ligado? Ele tá uma metralhadora. Ele tá, tipo, há 10 segundos sem falar, sem respirar. E o John, ele tá com a boca toda torta ali. Tá ligado? Nós precisamos... Vamos preparar para usar isso, John. E às vezes algum bagulho até vira... Ixi, John, perdeu. Ah, não joga, não joga. E a gente continua jogando porque o que importa é como a gente enxerga aqui de dentro, tá ligado? A gente sabe que vai ser importante. E às vezes porque tem um campeão que foge do nosso estilo, por exemplo. A gente usa no final de semana e não vai tão bem. E aí sofreu, virou um meme ou coisa assim. Só que na verdade nos treinos tava dando certo. E a gente não pode equival o campeão, sabe? Ah, chegou um dia, não deu certo, vamos... Às vezes nem foi culpa do campeão, né? Eu acho que isso daqui foi um desabafo deles para a comunidade, não? Então, eu acho que isso daqui é um pouquinho sobre o Trundle, para os Penzetes, sobre a composição Fouadê. Eu tô achando, viu? Penzetes, vocês estão anotando? Isso daí é pra vocês, viu? É sobre o Trundle, sobre o Jace, isso aí. Sobre mais o quê? Sobre mais o quê? Eu acho que a Pen agora tá endiretando a própria comunidade nesse Pen Esconde, viu? E aí, Penzetes, vão fazer o quê? A respeito disso. Tem que xingar esses canalhas no Twitter, viu? Querem ser pro players e não querem virar meme? Não querem ser chacota? Podem anotar aí, ó. Fazer mais meme deles, trolar mais, zoar mais, por aí vai. É, às vezes... O Boshkin tá jogando, o Boshkin tá na cadeira. Chegamos ao final. E mais um Pen Responde. Ah! Isso daí. Ah, isso daí eu acho que isso daí. Não, cara. Você nem avisou, cara. Chegamos ao fim, pô. Muito obrigado a todos pelas perguntas. A torcida de sempre. A gente promete treinar bastante pra trazer mais um 2x0 nessa última semana. Ah, assim... E contamos com a torcida de todos, que nem sempre. Muito obrigado. Tchau. Não, assim, sendo honesto, não foi horrível, horroroso. É que também eu não vim pro Pen Esconde com as minhas expectativas altas. Tipo, foi um vídeo, acho que 5 de 10, 5 e meio. Por aí, tá ligado? 6 até, de repente. É... Não foi ruim, não foi horroroso. Eu acho que tiveram momentos bons, mas ao mesmo tempo também a Pen precisa dar um acordo, assim, um wake-up nos jogadores, né? Gente, tipo, desculpa. É... Eu super acho que você, como pro-player, pode ter um lado mais introspectivo, né? O nome. Um lado mais timidozinho e tudo mais. Mas você precisa vender esse lado também. Você bocejar, igual o safado ali do Carioca tava bocejando, pega mal. Você dar a resposta monossilábica, igual o Iset tava fazendo, pega mal, tá ligado? Porque pra comunidade, ou até mesmo pra mim que tô reagindo, fica como se fosse má vontade, entendeu? Eu não acho que necessariamente os jogadores tenham má vontade, tá ligado? Eu acho que eles devam ser profissionais, principalmente o Carioca. Mas é esquisito, tá ligado? O que é uma resposta monossilábica é tipo assim, como foi o seu dia hoje? Bom, como você tá? Bem? O que que você comeu hoje? Comida. O que que você bebeu hoje? Suco. Vai fazer o que hoje? Nada. Tá ligado? Você quer fazer um vídeo de 10 min ser 40 min? Não, não necessariamente. Esse é muito o meu estilo reagindo, sim, às coisas e tudo mais. Mas o meu ponto não é esse. O meu ponto é os jogadores serem mais, tipo, eles estarem mais ali, sabe? O cheiro, por exemplo, ele apareceu por 30 sexos só no vídeo. E quando ele apareceu, a energia foi lá em cima, tá ligado? Ele colocou a energia de todo mundo lá em cima também. Ele falou bastante, ele brincou, ele fez meme. E é exatamente esse o inspirado de todas as pessoas que estão compondo, compondo, né? O casting do Pensconde. Mas é isso.